Presidente Prudente está comemorando hoje 105 anos de história e de boas histórias. O aniversário foi comemorado com o primeiro desfile realizado na cidade desde o início da pandemia. O desfile do dia 14 de setembro é bastante tradicional e faz parte das comemorações de aniversário de Presidente Prudente. O evento que começou na frente da antiga estação ferroviária percorreu a avenida Washington Luiz e foi até a Câmara Municipal. E não faltou a tradicional fanfá. A festa contou ainda com a participação de representantes de escolas e entidades. O desfile volta às ruas de Presidente Prudente depois de um período de dois anos de suspensão por conta da fase mais crítica da pandemia. Mas a alegria veio em dobro. O tiro de guerra também se juntou à festa para celebrar o dia 7 de setembro, tornando as comemorações do aniversário da cidade ainda mais marcantes. Olha só, parabéns aí a Presidente Prudente por esses 105 anos. E aí E aí E aí